Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn galera eu mandei eles fabricarem aqui o combustível né porque por algum motivo eu não sei exatamente o que acontece nesse jogo que parece que às vezes as coisas não acontecem né a impressão que dá isso porque às vezes eles ficam realmente parados né mesmo fora ali do mesmo dentro do horário de trabalho é sem motivo algum simplesmente acontece eu não sei exatamente qual que é o motivo de isso acontecer quem é que tá doente aqui pneumonia não não e o Queen tá com pneumonia leve Samantha imunidade olha aí desenvolveu a imunidade e o Queen eu vou deixar ele um tempo aqui sem é com a pneumonia até ele atingir ali grave né se ele chegar na grave não desenvolver imunidade eu curo ele tá verdade dá até para deixar ele chegar até a severa deixa eu tirar aqui do aguardar tratamento né para não para ver se ele desenvolve imunidade que nós já temos aqui ó uma duas três imunidade já pneumonia se manter desse jeito vai dar bom é certo combustível fabricado já tá carregado aqui cadê meu combustível e cadê o combustível mandei fabricar aí a galera guardar o combustível no bolso não tá ali ó 20 certo e vamos colocar aqui para reabastecer e botar o Queen para pirulitar por aí para minha sorte caiu aqui um uma peça aqui não detrito de nave do lado da minha base já tô na terceira a verificação dela já deu para achar um pouquinho ali de material e o talas deixa eu pôr ele para construir isso aqui logo esse portão eu tô fechando a área externa aqui eu optei por fechar aqui ó tá então tem um murinho aqui aí os bichos obrigatoriamente vão ter que dar esse rolê inteiro aqui ó para chegar até a base só falta esse esse portãozinho aqui para manter segura e o talas também ele tá tá me saindo um ótimo construtor deixa eu ver aqui quantos pontos ele tá de construção ele tá com três pontos de construção ele é muito bom de vasculhar né e de combate certo de comida como é que eu tô eu tenho comida vegetariana tá os cogumelos estão prontos ali para ser colhidos então eu tenho tá faltando carne né vamos talhar esses bichos aqui ó para eu gerar mais um pouquinho de carne esse eu não observei ainda esse inseto chifrudo grande botar ele para observar e aí já estão fechando a lateral aqui ó porque que eu tô fechando essa lateral desse jeito por causa do genetriz tá dos que atacam de longe aqueles que atacam do chão e de longe porque senão eles tentam vir pelo local mais próximo para para me atacar então por exemplo se eu deixo aqui aberto aqui e eles têm uma possibilidade de me atacar dessa distância que eles não entram aqui no corredor tá eles vão vir por aqui e vão tentar me atacar até o ponto mais próximo que seria mais ou menos aqui ó eles não vão tentar passar por tudo aqui para eles chegarem até aqui eu teria que me deslocar para trás um pouco né mas só fechando essa área aqui já evita que eles me ataquem de longe só faltou só isso aqui só para construir e a Samanta tá indo lá tá certo e aí com isso eu fecho esse perímetro aí ó perímetro garantido Oi ok tá reabastecido o balão boa expedição é estrela cadente vamos aqui que falta quatro dias vai lá Queen amaki amaki vou mandar amaki que ela tem chance de de observar alguma alguma espécie que eu não tenho aqui no mapa acabou a comida do bicho pera aí Catina vai lá colher isso aqui transporta essas frutas de cacto aqui que tá tudo quase estragando tudo quase estragando tá fazendo a pesquisa já tá em 10% minha pesquisa de matrizes de produção né depois vem núcleos de robô depois treinamento de sono e por último fabricação de combustível eu tava pensando aqui acho que é melhor eu colocar a fabricação de combustível primeiro viu mas tudo bem deixa assim que de qualquer maneira vai ser demorado né e aqui eles estão metendo bronca aqui ó tem até mais uma bancada de pesquisa agora conseguiram construir mais uma se ele trouxer mais um pouquinho de ela né na verdade ela já foi e ela tá em risco de colapso putz mandei ela para explorar agora já foi agora já foi vamos dar uma olhada aqui como é que tá no mapa lá tempo de viagem três horas vamos acelerar aqui vamos ver o que ela tá consegue aprontar roupa descoberta de expedição aí ó tá vendo desbloqueia a plantação de arbusto de palmeiras ó tá vendo eu não tinha pesquisado isso aqui e ela encontrou só porque ela tem essa habilidade né e fora isso ela ainda tá fazendo a expedição tá a expedição não terminou não é porque ela achou a coisa que terminou a expedição agora sim ela concluiu a expedição então esse bônus dela é muito bom se você for escolher personagens para jogar na sua base a máquina é uma ótima escolha por causa disso tá ela faz com que você evite que você tem que sair pesquisando tudo é que tem no mapa disponível descobriu algumas rochas interessantes meteoro aqui provável que contém minério colete tudo claro ainda trouxe o minério a máquina regaçou nessa busca aqui ela mandou benzão nessa brincadeira como é que tá aqui tá abastecido aqui falta um pouquinho como é que eu tô de adubo onde eu vejo o adubo aqui em cima é material de fabricação é 396 vamos botar para fabricar e mais Queen combustível Samanta tá pesquisando Talas tá pesquisando Katina combustível e Edmon criar combustível é eu vi alguém comentando alguns episódios atrás sobre a você tem que colocar as prioridades corretamente para que você não tenha que ficar mano esse cara provavelmente não joga o jogo tá quem comenta isso não joga esse jogo ainda mais nessa dificuldade que eu tô se eu tivesse mais pessoas na base é que eu sempre digo né porque o Rio World por exemplo você pode trazer rapidamente é colonos para sua base né de várias maneiras possíveis ainda mais depois da DLC do ainda mais depois das DLC né ficou mais fácil ainda trazer person colonos para base e aí rapidamente você organiza as suas prioridades e beleza sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa importante só que aqui nesse jogo não é bem assim que funciona ainda mais porque as tarefas de criação são lentas né E aí acaba piorando tudo a pesquisa que a pesquisa é bem parecida cada Rio World mesmo tá o Rio World a pesquisa também é lenta tal geralmente você tem um pesca um pesquisador muito bom no Rio World os demais não pesquisam geralmente assim eu tô fazendo um comparativo aqui tá para quem não entende para quem não porque eu vejo que muita gente não conhece Rio World né que vem nos comentários perguntar que jogo é esse que você fala então é Rio World o jogo né tem série aqui no canal tudo só procurar aí que encontra é são jogos extremamente parecidos em termos de mecânica mecanicamente são muito parecidos tá é que a diferença que o Rio World ele é 2D né esse esse aqui é 3D mas por outro ângulo né mesmo sendo muito parecido eles também são muito diferentes no que tange aí as prioridades dos personagens para começar a ordem que as coisas são feitas né a ordem das prioridades é diferente aqui e fora isso também o tempo que demora para se fazer algumas tarefas eu acho que eu preciso colocar alimentação aqui a Samanta tá comendo tá lá você tá dormindo mas eles aguentam mais um dia ainda tá eu posso pôr o alimento quase podre aqui mas eu acho que não dá para escolher a quantidade de alimento que você quer levar para lá e o problema disso é que o alimento acaba estragando aqui é esse é o maior problema o alimento vai estragar aqui porque também eu deixei muito tempo no chão aqui né acho que eu vou trocar essa plantação de feno para uma plantação de cacto barril também a fazer isso é certo e vamos acelerar aqui aí criaram mais combustível certo e agora com essa produção que eu tenho de adubo aqui dá para manter uma criaçãozinha legal de combustível é uma produção quer dizer uma criação não uma produção legal de combustível ou a máquina que já voltou com minério já fazer mais 40 barras de ferro e refazer minha torre tá todo mundo dormindo certo e aqui eu posso pôr para refazer a torre porque voltou um minério mais de 50 né para reconstruir tem 26 já entregue aqui beleza vai dar para reconstruir a torre agora que eu tenho um piso mais firme aqui né vai ser mais difícil dos bichos conseguir derrubar essa bagaça aqui até mesmo porque eu acho que agora eles vão ter que dar um rolê para mim alcançar eu espero que não venha os bichos voadores no próximo ataque eu vou acelerar aqui que eles estão dormindo e a máquina em compulsão alimentar porque né eu mandei ela explorar e deixa eu ver se já reabasteceu aqui beleza vamos já mandar ela explorar de novo agora ela vem para cá bosque de palmeiras na via alienígena preciso fazer a pesquisa né aqui ó explorar vai amar aqui de novo pode ir mais assim que ela acordar e tiver pronta ela vai mais um animal prêmio então eu tenho duas prêmio agora tá você não precisa determinar uma cama específica para o animal pode colocar aqui como deixar normal aqui porque aí fica compartilhada a cama tá então sempre que tiver uma cama disponível o animal vai lá e deita descoberta na expedição capim cereal olha aí ó olha a importância da máquina base aí agora eu tenho colheita de grãos então esqueci que agora eu posso plantar os grãos e produzir o meu próprio óleo né deixa eu ver aqui onde é que eu posso fazer isso eu vou trocar então essa plantação aqui ó mudar plantação para aqui ó capim cereal é disso que eu tô falando pô é isso que eu quero quero que as coisas aconteçam como como elas elas devem acontecer aí já tá colocando aqui o material para para ser derretido exploração concluída ela já vai voltar não é detectei um dispositivo de armazenamento de dados esses pequenos módulos contém partes e memória da nave registro de voo perfis tripulação correspondência pessoais entre outros vá para lá imediatamente ok que que ela encontrou o núcleo de dados uma grande coluna de álcool semelhante a quartzo com o terminal quebrado estava emitindo uma luz fraca logo percebi que se tratava da parte da biblioteca da nave acessei ciclopédia sobrevivência emergencial eu já havia coletado algumas anotações quando o núcleo dos dados se apagou para sempre é desbloqueia um avanço novo para pesquisa muito bom que que eu vou aprender impressão de carne falei certo mas custa combustível né combustível troca por carne o que é meio inútil para mim aqui né mas tem uma conquista que é para imprimir imprimir carne olha a galera já tá plantando o capim ó capim cereal e agora eu vou ter grãos bastante grãos né todo mundo plantando bonito gostei de ver em trabalho em equipe a maqui voltou doente ela voltou com que pneumonia suprimida tá deixa ela um tempo com pneumonia eu vou tirar o tratamento dela o Queen se tratou não ele ainda tá com pneumonia leve imunidade imunidade só ficar de olho tá só ficar de olho e aí para ele não ficar deitado aguardando o tratamento você tira o tratamento do personagem ficar de olho a pneumonia demora para evoluir aí ó olhando aqui agora ele desenvolveu a imunidade tá vendo como é bom deixar eu deixei aqui e agora ele tá imune a pneumonia também vamos fazer aqui umas roupas de frio é a droga animal voador na hora que ia mudar a receita nossa esse campo desse tamanho dá três mil e poucos grãos bom eu vou ter que esperar esse ataque né a droga o raio caiu bem no eu tô preocupado com isso aqui será que o Queen consegue consertar a torre não ainda falta recursos e eu tava derretendo aqui já material eu tô maluco tô maluco e quantos bichos vai vir tá dois chifrudo inseto voador ok deixa rolar aqui beleza todo mundo dormindo presta uma hora para atacar em bem na hora do sono mano pesquisa tá em 50% eu já vou recrutar eles e trazer para cá tá porque já vai rolar já esse ataque eles vão desmaiar de sono mano eu tô até vendo já e aí ó ataque aonde eles vão vir daqui ó beleza vamos ver como é que vai ser esse ataque eu vou tentar vir para cá ó uma área um pouco mais para cá para o cantinho não não tem que ficar embaixo não adianta tem que ficar embaixo dada aí aqui ó ataca aí boa nice ó tá vendo esse é o problema dos bichos voadora eles vão direto nas torres ó e daqui parece que eles não alcançam lá vou vir para cá não vai ter vou ter que tomar essas queimaduras aí aí boa 32 29 duas lesões ok 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 dá para aguentar essas lesões aí eu só não quero que quebre a torre não quero que que beleza essa tá cheia aí vai dar vai dar ufa nice 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 ó o bicho correndo aqui ó pronto agora vem para cá e o bicho tentando passar lá os grandão já mata daqui já se der aí boa mata esse danado lá ele não passa mano é muito bom esse esquema ok os bichos estão batendo na parede aqui esses malandros ó mata mata ó o Edmund na frente do lança-chamas e olha lá eles tentando bater na parede lá e nice tá eu não tenho é como colocar armadilha em tudo aqui ainda né eu preciso de muitos recursos para fazer isso principalmente é sucata né vai muita sucata para fazer isso mas o mais importante é segurar os ataques ó aqui foi muito bom ter deixado a parede com ó regaçou a integridade aqui o nanotubo de carbono inclusive tá acabando meus nanotubo beleza libera a galera tem alguém machucado cuspi ácido mas eles ninguém precisa vai precisar de bálsamo pelo visto tratamento não requer remédios e nenhum deles e o Queen desenvolveu imunidade a pneumonia e a e a Mac ela suprimiu mas eu acho que foi com medicamento não não foi não tá suprimida só por enquanto então deixa ela trabalhando certo vamos acelerar a galera ir se curando foi foi tranquilo foi um ataque tranquilo e o frio realmente tá sendo um problema né vamos presidenciar uns burro aqui o chapéu de pele da oito de resistência só que o elmo de carbono também da oito só que precisa de criação 5 aí só a Samanta conseguiria fazer e é lento a fabricação disso aqui esse aqui todos conseguem fazer mas o problema mesmo tá sendo frio né como eu falei no episódio passado o frio tá sendo um problemaço então vamos meter aqui deixa sempre dois ou até três disponível desse aqui e vamos colocar a receita lá para cima tá dizendo que tem recursos insuficientes não tem não é com pano não couro tecido não tem tecido está de sacanagem né olha isso aqui olha isso aqui esse jogo tá maluco vai produzir ou não vai não tô produzindo camisetas o eclipse solar nenhum impacto beleza já construíram já já reformaram tudo ok e aí com isso você consegue consertar essa torreta não não consegue caramba e cadê aquele combustível todo que eu tinha trazido e a Samanta tá descalço deixa eu terminar pesquisa agora vai pesquisar descalço mandar fazer também umas camisas de manga comprida né suéterzinho porque é mano tem que ir para o frio mesmo tá não tem jeito a jaqueta é por fora camisa camisa tudo aqui é camisa nenhuma camiseta só a primeira que é camiseta só a primeira que vai por baixo eu preciso liberar os outros as outras formas de construção né de material aqui ó armaduras de couro essas são boas para o calor esse aqui eu tô curioso a barreiras de de campo vou colocar também aqui no final que ela é para defesa beleza o capim tá plantado 3920 de grãos vai dar né eu não tô fertilizando mais nenhum campo que eu tô usando o fertilizante para para fazer combustível e a galera tá de boa pegar o talas aqui para dar uma vasculhada aqui ó certo é esse tipo de coisa aqui ó que não tem jeito tá você tem que fazer manualmente porque se você deixar ele para vasculhar né às vezes você não quer que ele vasculhe você quer que ele tipo eu tô com esse tempinho aqui livre aqui eu vou colocar ele para vasculhar agora nesse tempinho aqui e se marcar eu põe ele para vasculhar outra vez já na sequência depende do que ele encontrar ó senão ele vai levar o material embora tá vendo mais 30 perfeito deixa ele levar porque isso aqui eu preciso vai tá portando só três que isso e o que é isso mano leva tudo foi embora com três só e agora foi pegar os 27 você tá de sacanagem comigo né talas e a samanta torando na pesquisa muito bom samanta é assim que eu gosto ah mais uma bancadinha de pesquisa ok catina tá com pneumonia que que nós fazemos quando tá com pneumonia a gente aguarda tira o tratamento ali para voltar a trabalhar certo e a Mac também tira o tratamento para voltar a trabalhar e tem comida para todo mundo beleza certo e fica de olho para ver se desenvolve imunidade né se chegar até uma pneumonia avançada e fez a pesquisa de parte de matrizes de produção e isso vai aonde matrizes de produção eu acho que vai aqui na parte de produção dentro da impressora 3D né e não aqui é nanotubo produtor de material é como é que eu faço isso na bancada de solda talvez é componentes eletrônicos e armas avançadas é isso mesmo colocar a bancada aqui certo Queen constrói a bancada de solda agora galera esses avisos aqui de tá condição do personagem deveria ser um pouquinho melhor né deveria ser um pouquinho melhor mostrar em que estágio que tá só de bater o olho aqui em cima que estágio que tá doença que doença que é porque ele só fica aguardando o tratamento vamos ver aqui criar aqui ó matriz nossa 50 liga aí tá bom e faz uma né pelo menos quando der até faz por enquanto não vai rolar não tá dando estoque de comida abaixo acabou minha carne que delícia hein acabou minha carne de inseto deixa eu colocar para talhar isso aqui e esse aqui ó eu preciso observar isso mano mas não dá tá não dá por enquanto eu queria muito mexer com essa parte aí dos bichos mas ainda não dá pode talhar aqui talha 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 beleza visitando ali ok como é que tá aqui beleza quanto falta para terminar esse bagulho aqui falta ainda duas depois mais seis oito né oito viagem aqui ó escolher tá perdida aí mas tá tranquilo acho levou carne aí agora tem carne boa Edmund aí sim pô eita ataque onde é que esses bichos estão hum tá beleza putz 74 caramba o jogo não tá dando boi mesmo hein e eu acho que tá bom no começo tá ruim e no final parece que tá no começo eu vou deixar eles vir atacar e aí eu me movimento é que eu tenho que tomar cuidado que a catina tá indo para lá para o canto aqui é considerado uma área coberta onde esses bichos estão aqui ó é considerado uma área coberta é só esperar o ataque agora vamos lá gente tá dando umas colheita perdida aí aqui mas é pano pano eu tenho bastante só de pano eu tenho mil e cem e ataca ataca boa vamos lá recruta e vem todo mundo para cá e reza para esses bichos não conseguir quebrar isso aqui ó tá bem danificado mano eu eu infelizmente é muito difícil produzir metal nesse jogo pelo menos nesse modo que eu tô aqui eu não lembrava de ser tão difícil era muito fácil encontrar né os recursos nas expedições era muito fácil encontrar e x bicho um cercar o lasar as torretas o oi será que as torretas consegue dar conta não vão quebrar não vai ter jeito será se quebrar eu tô lascado aí eu vou ter que sair desesperadamente atrás de metal a quebrou uma droga 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 e tá bom os bichos explodindo tudo aqui ó e sai para lá mas quebraram tudo mesmo isso é perigoso e isso é bem perigoso esse bicho aqui é muito forte não posso ficar deixando ele bater aqui não aí mata mata esse aqui agora tem que me craque ou volta aqui você vai putz ele vai dar a volta e mata esse aqui agora matou cadê o outro xixi marido foi lá atrás onde é que eles estão indo eles estão indo atrás dos meus dromada olha os dromada batendo aqui ó respeita pô respeita a história dos dromada cadê cadê aqui ó mata ae boa olha o dromada indo lá sai daí bicho tonto você vai tomar a chapuletada aí e aí o nice cadê o outro e eles não pisam na não tá entendendo que é que estão dando essa volta maluca aqui eita tem um aqui pertinho não vi e o despegou a a catina o caramba mano olha que bicho maldito tá me ignorando tá me ignorando por que que eles não tão atacando eles tão parado olha lá bicho dromada lá dando a vida lá ó tem mais esse aqui ó morreu beleza dispensar caramba hein mano é tá curando o dromada aqui tá só machucado né espero que não precise de remédio é precisa sim queimadura ácida termos de doença como é que tá a galera cuspe ácido a maqui tá com cuspe ácido também mas não precisa de medicamento pneumonia leve na catina e na maqui eu acho que retrocedeu não é a pneumonia da catina ou não 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 deirada pode a ver o edmund tá curando ali vou precisar fazer o bálsamo né vou precisar fazer o bálsamo caramba perdi todas as minhas torres e o pior não é isso eu não tenho mais nada de metal nasceu mais um dromada eles tão usando os bálsamo pra curar os dromada e já tão com fome vão acabar morrendo eles tão comendo aqui né acho que eles tão comendo o cintimelo aqui ó tão mesmo eles comem a plantação direto beleza por mim tudo bem a maqui tá com o corte tá pode parar de aguardar tratamento em você só a maqui que precisa ser tratada agora dos cortes e ela tá com a pneumonia moderada eu vou esperar agravar o quadro dela tá então vou tirar o tratamento dela isso samanta constrói aí de volta aí tudo que eles quebraram não sei porquê mas não me parece uma boa ideia deixar eles passarem por aqui ó principalmente quando eu tô aqui esperar o próximo ataque pra saber se é isso mesmo catina alcançou criação 4 muito bom beleza tem comida a galera já se recuperou tão pesquisando talas tá dormindo tá cansado não tem problema não meu filho vai piorar talas alcançou cultivo talas também quer fazer tudo né tá fazendo agora combustível alcançou cultivo 1 é um monstro é uma fera endomada o cara é multiuso ó o queen no lá vasculhar ó vamos lá queen confio em você ó lá catina alcançou o cultivo 7 ó o queen que vasculha rapidão é baseado no físico né o vasculhamento ele só tem 4 de físico ae achou mas já carrega aqui mano transporta já sucata que eu tô precisando meu pai dá ruim é o próximo ataque eu sem torre nenhuma espero que não venha bicho voador vou pôr uma lâmpada aqui nessas bancadas de criação esqueci desse detalhe né iluminária de teto aqui eu acho que se eu pôr aqui eu acho que pega todas as bancadas na verdade é uma aqui e uma aqui ó deve ser o suficiente não vou pôr em circuito nenhum vou deixar ligada posso fazer janelas também né pra ter iluminação durante o dia tô tentando dar uma acelerada aqui nesse episódio pra ver se rola as pesquisas e tá indo né as pesquisas tá acontecendo quando tiver comida eles estiverem bem ok a gente larga o braço aqui pneumonia moderada na MAC pneumonia moderada na catina deixa rolar tá deixa rolar pneumonia é de propósito não tô fazendo os antibióticos de propósito eu até posso deixar o antibiótico pronto né elas já estão desmarcadas pra tratamento e aí quando a pneumonia avançar pra severo tipo pra severo aí eu coloco elas pra ser tratada posso também fazer isso elas estão fazendo antibiótico aqui ó como elas já estão desmarcadas ó aê pô a MAC pegou a imunidade só quem não pegou ainda foi a catina beleza perfeito então de pneumonia só um pega agora que é a catina né já resolve o meu problema do frio né agora o único problema realmente é só a hipotermia mesmo de eles caírem por causa da hipotermia vai o Queen vasculhar de novo vai mano acha alguma coisa de boa aí pra nós pô larga de ser preguiçoso se você tentar ir pra casa eu vou proibir vou mandar você ficar aí ninguém mandou você ir pra ir nesse horário pesquisa feita núcleos de robô tá avançando a pesquisa nesse episódio hein tá avançando falei pra vocês é só só ter opa 53 combustível aí sim quase tão bom quanto né expedição vou mandar a MAC pra explorar que aí ela já descobre mais alguma pesquisa aí vou avisar que é melhor mandar o Queen que ele é mais rápido viu agora que eu já encontrei é o capim vou mandar o Queen cápsula de carga hum acabei de mandar o Queen pra explorar acho que não dá pra cancelar né dá pra cancelar será aí eu perco combustível eu acho putz mano o jogo me sacaneou agora tempo de viagem 4 horas ele faz na metade tá deixa ele deixa ele quando ele voltar eu tenho combustível pra acelera aí quando ele voltar eu tenho combustível pra mandar de novo mas pô é sacanagem né filha da mãe ó exploração concluída vejo um antigo local de acidente com vários detritos grandes uma visita só não bastará ok vai imediatamente o que você vai encontrar aí boa sucato e combustível aleluia obrigado obrigado Queen você não sabe como eu tava precisando disso ele volta muito rápido quer ver já o balão desce aqui e o Queen pegou hipotermia no balão hein mas pneumonia ele não pega mais como é que tá a Samanta aqui pneumonia moderada ainda é só ficar de olho tá é só não esquecer ó o balão aí voltou nice 70 uh agora sim e ainda 50 combustível né já garantiu a próxima viagem já Queen já abastece e vamos pra próxima beleza vamos pra próxima já mano aqui ó detritos de nave cápsula de carga aqui ó vai lá Queen 3 dias ui aqui na exploração é 5 horas 3 dias é embaçado hein não 3 dias é o tempo é 8 horas eu sempre esqueço o que marca ali é o tempo que vai durar aparecendo esse detrito de nave aqui eu ainda tenho 4 visitas restantes pra ir lá buscar material sucata então eu vou continuar indo aqui tá porque eu tenho 3 dias e o Queen faz isso aqui rapidão pra eu continuar trazendo metal eu acho que é a melhor opção acredito que seja a melhor opção vai lá Queen faz seu nome e colocar a galera pra derreter metal aqui né certo porque aí eu posso refazer as minhas minhas armas olha lá expedição concluída ó pegue os kits médicos pegue a sopa ou pegue os grãos kit médico né eu achei que ia ter mais metal quebrei a cara quebrei a cara ó perfeito tá fundindo aqui todo o metal que eu trouxe tem mais um pouquinho ali pra ser fundido pesquisa sendo feita treinamento de sono essa pesquisa é importante Samanta alcançou cultivo 1 agora a galera tá degringolando degringolando não degringolando é ruim né agora a galera tá manuseando fornalha como é que você tá de felicidade dá pra ir mais uma vez né Queen tô ligado que você consegue acabou o combustível pra abastecer o balão acho que acabou ó 3 pesquisando nice mas eu queria que você consertasse a outra torreta tá bom não vai dormir não agora termina vai dormir não pragas famintas beleza como eu tô de adubo 6x beleza mano vai dar pra fazer muito combustível não era o laser que eu queria não tá eu queria a torretinha ali mas ele consertou o laser primeiro devia ter desabilitado o conserto caramba meu combustível desapareceu né eu tô usando combustível alguma receita que eu não sei ataque de animais certo mão de tesoura escarabeia avantajada esse cara vai ser um ataque tranquilo né deixa eu só pegar a galera aqui recrutar e trazer pra cá são 22 horas da noite bem no horário de dormir sabe por que que eu tô tranquilo nesse ataque aqui vocês não vão tentar bater na minha parede aí não né o pior é que eu acho que esses escarabeia aqui eles são das pragas famintas deixa eu ver tô com medo não vixi maria olha isso misturou aqui as pragas famintas com caramba mano não faz isso comigo não joguinho por favor não bate nas minhas paredes não acelera vamos ver que eles aprontam beleza não bate nas minhas paredes cerca de pedra quebrada ok tudo certo isso 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 boa ok peraí deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui isso agora todo mundo foca nesses nesses bitelão aqui aí morreu você agora estão errando tudo tem que botar a iluminação esse aqui agora morreu esse aqui agora certo eu tô tranquilo porque eu tenho lança-chama ali tá o lança-chama tá full carregado aí no que pesa a redundância né se tá full tá carregado ah eles quebraram aqui ó mas não entraram eu acho deu bom hein deu bom vou até acelerar já era tranquilo e as pragas famintas arrebentando lá fora já era dispensar o resto a torre resolve aqui ó só acelerar a exploração ela é essencial pra evolução no jogo tá isso aí é líquido e certo o problema é que pra você explorar você precisa de combustível e se você não tem uma fonte garantida de combustível você não evolui no jogo porque você não explora tá então é vai meio que uma coisa vai puxando a outra eles quebraram mesmo aqui atrás malandragem essas pragas aí estão enchendo o saco aí pô e só meu raio laser aí respeito o raio laser aí deixa a galera acordar ó o outro fazendo caminhada no meio dos bichos quanto eu tenho de carne aqui vamos ver cinco só preciso da carne desses bichos aqui ó tá aliás os moldes de tesoura aqui fora o Thalas faz isso ele faz isso muito bem ó porque a galera tá com fome aí boa e aí o Edmund consegue cozinhar um rango pra galera aí ó boa 89 de comida e o Edmund faz o resto ó eles vão consertando tudo aí desse jeito que eu gosto é desse jeito que manda o figurino e o Edmund já foi lá cozinhar tá vendo as coisas acontecem enquanto tem tudo na mão estranho que o combustível tá carregado já que o combustível tá bom vai lá pra cápsula de carga mandar o Queen agora vamos ver o que tem lá nesse episódio ainda vai lá Queen tá aqui o material no chão ó o tanto de kit médico que veio 19 o kit médico serve pra tudo né animal faminto quanto falta pra nascer isso aqui bom Talas e a Mac estão resolvendo lá atrás já consertaram a grade aqui já consertaram galera tá começando a ficar eficiente tá tem comida pra todo mundo expedição concluída vamos ver é o local do acidente uma pequena cápsula de carga diversos tipos de caixas e recursos espalhados pelo local a maioria já inutilizável ou ainda queimando procure remédio salve qualquer coisa que sirva de alimento roupas utilizáveis ou apaga o incêndio pra que possamos visitar e vasculhar o local depois hum poxa eu vou apagar o incêndio pra voltar depois porque eu preciso de metal tá aqui não tem nenhuma opção que me dá metal então deixa ele apagar e aí vai liberar o local pra eu voltar lá de novo só que eu só tenho 20 de combustível ali eu precisaria de mais combustível tá elas já faz combustível beleza e aí já vai ficar com 30 combustível disponível porque eu preciso desesperadamente consertar essas duas torres aqui porque se eu consertar elas se vier um ataque dos bichos voadores é coisa linda acho que eu deveria até movimentar essa torre pra cá e criar mais um desse aqui pra cá e já deixar pronto pra construir mais uma torre dessa aqui depois talvez até não o laser não vou trocar não vou continuar usando o laser ô Queen reabastece o balão e bora tá muito vagabundo pegou ali tem mais 3 ali ok bora detritos da cápsula vai lá Queen 8 horas de viagem ele faz em 4 não dormir nada dormir não dá XP não dá pra mandar ele direto não dá bom é isso então diminui a velocidade aqui tá bom né senão o episódio acaba ficando muito longo deu bom pra caramba esse episódio esse episódio aqui evoluiu bonito tá foi um monte de pesquisa as bancadas de pesquisa aí tudo funcionando só faltou construir as lâmpadas aqui mas eu preciso enquanto eu não tiver uma fonte confiável aí de minério aí eu tô lascado hum faltou clicar no recuperar aqui né aí ó tá lá você já não quer ir lá pra começar não isso garoto beleza acho que agora vai já já a gente pode começar a pensar nisso aqui ó transmissor Ansible tá pra desbloquear eu preciso pesquisar cômodos de concreto e assar o cimento em uma fornalha né até lá eu não consigo liberar esse cara aqui mas tá bom né finalizar o episódio por aqui o Queen tá saindo talvez a gente volte no próximo episódio com o Queen já tenha retornado ou não não sei a gente se vê lá valeu falou what's in the end again and again